De Manuela Fonseca Sempre é uma companhia António Barrasquinho, o Betola, é um tipo bem achado. Não faz nada. Levanta-se quando calha e ainda vem dormindo lá dos fundos da casa. É a mulher quem abre a venda e havia aquela meia dúzia de fragueses de todas as manhãzinhas. Feito isto, volta à lida da casa. Muito alta, grave, um rosto ossudo e um sossego de maneiras que se vê logo que é ela quem ali põe e dispõe. Pois quando entra para os fundos da casa vem saindo o Betola com a cara redonda amarfanhada num bocejo. Que pessoas tão diferentes! Ele quase não lhe chega ao ombro atarracado, as pernas jarqueadas. De chapeirão caído para a nuca lenço vermelho amarrado ao pescoço vem tropeçando nos caixotes até que lá consegue encostar-se ao umbral da porta. Fica assim um pedaço a oscilar o corpo enquanto vai passando as mãos pela cara como que para afastar os restos do sono. Os olhos, semi-cerrados, abrem-se-lhe um pouco mais para os campos, mas fecha-os logo diante daquela monotonia desolada. Dá meia volta, encha medida com o melhor vinho que há na venda, coloca-a sobre o balcão, ao lado um copo, puxa o caixote, senta-se e começa a beber a pequenos golos. De quando em quando, cospe por cima do balcão para a terra negra que faz de pavimento. Enterra o queixo nas mãos grossas e de cotovelo vincado na tábua para ali fica com um olhar mortiço. Às vezes, um rapazito entra na venda. Tio Batola, cinco testões de café! O chapeirão redondo volta-se, vagaroso. Hã? Cinco testões de café! Batola demora os olhos na portinha que dá para os fundos da casa, mas é inútil esperar mais. Hã? Se a mulher não vem a viar o rapazito é porque não o quer, pois está a ouvir muito bem o que se passa ali na loja. Quando se assegura que é esta e não outra a verdade dos factos, Batola tem de levantar-se. Espreguiça-se, poceja e arrasta-se até à caixa de lata enferrujada. Mede o café a olho, um olho cheio de tédio caído sobre o canudinho de papel. Volta a encher o copo, atira-se para cima do caixote e, no jeito que lhe fica depois de vazar vinho goela abaixo num movimento brusco e de ter cuspido com uns longes de raiva, parece que acaba de se vingar de alguém. Tais momentos de ira são pedaços de revolta passiva contra a mulher. É uma longa luta esta. A raiva do Batola demora muito. Cresce com o tempo. Dura anos. Ela, silenciosa e distante, como se em nada a reparasse, vai-lhe trocando as voltas. Desfaz compras, encomendas, negócios. Tudo vem a fazer-se como ela entende que deve ser feito e assim tem governado a casa. Batola vai ruminando a revolta, sentado pelos caixotes. Chegam ocasiões em que nem pode encará-la. De olhos baixos, põe-se a beber de manhã à noite, solitário como um desgraçado. O fim daquelas crises tem dado que falar. Já muitas vezes, de há trinta anos para cá, aconteceu a gente da aldeia ouvir gritos aflitivos para os lados da venda. Era o Batola, bêbado, a espancar a mulher. Tirando isto, a vida do Batola é uma sonolência pegada. Agora para ali está, diante do copo, matando o tempo com longos bocejos. No estio, então, o sol faz os dias do tamanho de meses. Sequer à noite virá alguém à venda palestrar um pouco. E sempre o mesmo. Os homens chegam com a noitinha, cansados da faina, vão direito a casa e, de a pouco, toda a aldeia dorme. Está nestes pensamentos o Batola quando, de súbito, lhe vem à ideia o velho rata. Que belo companheiro! Pedia, de monte a monte. Chegava a ir a Oric, a Castro, à Amessejana, até for à Beja. Voltava, cheio de novidades. Durante tardes inteiras, só de ouvi-lo, parecia o Batola que andava a viajar por todo aquele mundo. Mas o velho rata matara-se. Na aldeia, ninguém ainda atina ao céu. com a razão que levou o mendigo a suicidar-se. Nos últimos tempos, o reumatismo tolheira-lhe as pernas, amarrando-o à porta do casebre. De quando em quando, o Batola matava-lhe a fome, mas nem trocava uma palavra. Que sabia agora o rata? Nada. Encostada à parede, de pernas estendidas, errava o olhar inovoado pelos longes. Veio o verão com os dias enormes, a miséria cresceu. Uma tarde, lá se arrastou como pôde e atirou-se para dentro do pego da ribeira da alçaria. Aos poucos, o tempo apagou a lembrança do rata, o mendigo. Só o Batola o recorda lá de vez em quando. Mas agora, abandonou a recortação e o vinho e vai até o almoço. Nunca bebe durante as refeições. Depois, o sol desanda para trás da casa. Começa a acercar-se tardinha. Batola, que acaba de dormir a sexta, já pode vir sentar-se cá fora, no banco que corre ao longo da parede. A seus pés, passa o velho caminho que vem de Ourique e continua para o sul. Por cima, cruzam os fios da eletricidade que vão para Valmurado. Uma tomada de corrente cai dos fios e entra, junto das telhas, para dentro da venda. E o Batola, por mais que não queira, tem de olhar todos os dias o mesmo. Aí umas quinze casinhas desgarradas e nuas. Algumas só mostram o telhado escuro de sumidas que estão no fundo dos córregos. Depois disso, para qualquer parte que volte os olhos, estende-se a solidão dos campos. E o silêncio? Um silêncio que caiu, estiraçado por vales e cabeças e que dorme profundamente. Que despropósito de pelainos sem fim. Todos de roda da aldeia. E desertos. Carregada de tristeza, o entardecer demora anos. A noite vem de longe cansada, tomba tão vagarosamente que o mundo parece que vai ficar para sempre naquela magoada penumbra. Lá vêm figurinhas dobradas pelos atalhos, direito às casas tresmalhadas da aldeia. Nenhuma virá até à venda falar um pouco, desviar a atenção daquele poente dolorido. São ceifeiros, exaustos da faina que recolhem. Breve a aldeia ficará adormecida, afundada nas trevas. E António Barrasquinho, o batola, não tem ninguém para conversar. Não tem nada a que fazer. Está preso e apagado no silêncio que o cerca. Ergue-se pesadamente do banco. Olha uma última vez para a noite derramada. leva as mãos à cara, esfrega-a, amachucando o nariz, os olhos, fecha os punhos, começa a esticar os braços e abre a boca num seixo tão fundo, o corpo torcido numa tal ansiedade que parece que todo ele se vai despegar aos bocados. Um suspiro estrangulado sai-lhe das entranhas e engrossa até se alongar como um uivo de animal solitário. Consegue dominar-se, entra na venda arrastando os pés e sem pressentir que aquela noite é a véspera de um extraordinário acontecimento. Lá se vai deitar o batola derrotado por mais um dia. De facto, na tarde seguinte apareceu uma nuvenzinha de poeira para as bandas do sul. Ouvia-se ronronar o motor. Pouco depois, o carro parou à porta da venda. Fazia anos que tal se não dava na aldeia. Pelas portas apareceram mulheres e crianças. Dois homens saíram do carro. Um deles trazia a fato de ganga, o outro, bem vestido, adiantou-se até à porta. Não lhes pode dispensar uma bilha d'água? Batola, daí a pouco, sai com a infusa a escorrer. O do fato de ganga, que havia tirado a tampazinha da frente do carro, pôs-se a deitar a água para dentro. Enquanto isto acontece, o sujeito, bem vestido, dá uma mirada pela aldeia, pelos campos. Sopra, afogueado. Que sítio! Mas ao ver os fios da eletricidade e a ligação que entra junto das telhas da casa, olha para o Batola com atenção, medindo-o de alta a baixo. Entra na venda, põe-se a observar as prateleiras, o exame parece agradar-lhe. Volta, sorridente para o Batola, que lhe segue desconfiado todos os movimentos. Tem cerveja? Não, só vinho. Trago o vinho. Muito instado, Batola bebe também. E aqui começa uma conversa que ele não entende. Só percebe e sagrada-lhe que o homem é simpático e franco. Mas agora há uma pergunta a que tem de responder. Não, não, senhor. O sujeito vai à porta e diz para o motorista. Calcinhas, traz aí uma caixa do modelo pequeno. A caixa é colocada sobre o balcão. De dentro sai uma outra caixa, mas de madeira polida. Ao meio tem um retângulo azul cheio de letras e em baixo ao comprido quatro grandes botões negros. Não tem uma tomada? Em face da resposta o homem vai ao automóvel. Volta e sobe ao balcão. Tira a lâmpada, enrosca aí a tomada, puxa o fio que sai da caixa, liga-o e salta para o chão. Só nesse momento o Batola compreende. A princípio apenas saem ruídos áspos da caixinha, mas aos poucos desaparecem. Vem então uma música modulada, grave. Hã? Que tal? Esfragando as mãos, começa a enumerar rapidamente as qualidades de um tal aparelho. É o último modelo chegado ao país. Quando se quer, é música toda a noite e todo o dia. Ou então, canções, e fadas, e guitarradas. Notícias de todo o mundo, desde manhã até à noite. Notícias da guerra. Aponta para o retângulo azul. Olha, aqui é Londres, aqui a Alemanha, aqui a América. É simples, vai-se rodando este botãozinho. Pôs a mão sobre o ombro do Batola e exclama, dou-lhe a minha palavra de honra que não encontra nenhum aparelho pelo preço deste. Sem dar tempo a qualquer resposta, ordena. Traz a pasta, calcinhas. Vem a pasta. Batola, aturdido, olha para os papéis de várias cores que vão aparecendo sobre o balcão. A música, vibrante, enche a sala, ressoa pelos campos. Aqui é Londres, hã? Grita o homem. O senhor sabe ler? Então leia aqui. Mostra os papéis. Gesticula e sorri. Sorri sempre. Batola coça o queixo com os dedos grossos. Olha as contas que o outro lhe mostra. Olha de suslaio para a mulher. Volta a coçar-se. E tudo isto se repete durante uma longa hora. Batola, por fim, cabisbaixo e muda-se como que vencido. Rapidamente, o vendedor preenche sobre o balcão um largo impresso e depois doze letras. São as prestações. Dá a caneta ao Batola que se põe a assinar penosamente papelinho a papelinho. Está quase a acabar a difícil tarefa quando a mulher o interrompe numa voz lenta e carregada. António, tu não compras isso. Então iniciais uma luta entre o vendedor e a mulher. Mas as frases e o sorriso do homem bem vestido não surtem agora ao mesmo efeito. Vão-se sumindo sem remédio diante daquele rosto ouçudo e decidido. Ali só há uma palavra. Não. A cara redonda do Batola começa a encher-se de fundas rugas. Num repente, pega na caneta e assina o resto das letras. Pronto, quem manda sou eu. Os olhos da mulher traspassam-no. Volta o rosto pálido para o vendedor de telefonias. Torna a voltar-se para o marido. Por momentos, parece aliada de tudo quanto acerca. Vagarosa, no tom de quem acaba de tomar uma resolução inabalável, apruma-se muito alta, dominadora e diz António, se isso aqui ficar, eu saio hoje mesmo de casa. Escolhe. Toda a gente da aldeia que enche a venda sabe que ela fará o que acaba de dizer. Até o vendedor percebe que assim será. Pensativo, olha para o Batola. De súbito, tira um papel qualquer de dentro da pasta e adianta-se. Bem, a senhora não se exalte. Faz-se uma coisa. A telefonia fica à experiência durante o mês. Se não quiserem, devolvem-na. Nós devolvemos as letras. Assina aqui, senhor Barrasquinho. Pronto, agora já a senhora pode ficar descansada. Mas, perguntei ainda à mulher, quanto se paga de aluguer por esse mês? Nada, responde o homem de novo risonho. Por isso, não se paga nada. E ao meter os papéis dentro da pasta, repara que já é muito tarde. Apressado, conta que veio por ali devido a um engano no caminho. Sai da venda, entra no carro e diz ao Batola, aproveitando o ruído do motor. Você agora arruma a questão. Tem um mês para a convencer. Mal o carro parte, deixando uma nuvem de poeira à reta guarda, atira a pasta para o assento de trás e grita alegremente. Hein, calcinhas? Levou-me uma tarde inteira, mas foi, foi de esticão. De facto, era só o posto. Pelos atalhos, os ceifeiros recolhiam a aldeia. Mas nessa tarde, vieram todos à venda, onde entraram com um olhar admirado. Uma voz forte, rápida, dava notícias da guerra. Só de lá saíram depois de a voz se calar. Searam à pressa e voltaram. Era já alta noite quando recolheram a casa, discutindo ainda pelas portas numa grande animação. Um sopro de vida paira agora sobre a aldeia. Todos sabem o que acontece fora dali e sentem que não estão já tão distantes às suas pobres casas. Até as mulheres vêm para a venda depois da ceia. Há assuntos de sobra para conversar. E grandes silêncios quando aquela voz poderosa fala de cidades conquistadas, divisões vencidas, bombardimentos, ofensivas. Também silêncio para ouvir as melodias que vêm de longe até a aldeia e que são tão bonitas. Acontece até que certa noite se arma uma festa na venda do Batola. Até as velhas dançaram ao som da telefonia. Nos intervalos os homens bebiam um copo junto ao balcão. Os pares namoravam-se pelos cantos. Por fim mudou-se de posto para ouvir as notícias do mundo. Todos se cadaram atentos. Hã? Grita de repente o Batola. Se o rato ouvisse estas coisas não se matava. Mas ninguém o compreende de absorvidos que estão. E os dias passam agora rápidos para António Barrasquinho o Batola. Até começou a levantar-se cedo e a aviar os fregueses de todas as menhanzinhas. Assim pode continuar as conversas da véspera que o Batola é de todos o que mais vaticínios faz sobre as coisas da guerra. Muito antes do meio-dia já ele começa a consultar o velho relógio preso por um fio de ouro ao colete. Só a mulher quase deixou de aparecer na venda. E ninguém sabe que pensa a ela do que contam as vozes desconhecidas aos homens da aldeia. Pois através do tabique de ripas separadas por grandes fendas ouve-se tudo o que se passa na venda. Ouve-se e vê-se querendo a alegria que certas notícias trazem aos ceifeiros o gosto e o propósito que eles têm ao ouvir determinada voz que é de todas a mais desejada e acreditada. E os dias custaram tão pouco a passar que o fim do mês caiu de surpresa em cima da aldeia da Alçaria. Era já no dia seguinte que a telefonia deixaria de ouvir-se. Iam todos de novo recuar para muito longe lá para o fim do mundo onde sempre tinham vivido. Foi a primeira noite em que os homens saíram da venda mudos e taciturnos. Fora esperávamos o negrume fechado e eles voltavam para a escuridão. Iam ser outra vez o rebanho que se levanta com o dia lavra cava a terra ceifa e recolhe vergado pelo cansaço e pela noite. Mais nada que o abandone e a solidão. A esperança de melhor vida para todos que a voz poderosa do homem desconhecido levava até a aldeia apagava-se nessa noite para não mais se ouvir. Dentro da venda o batola está tão desalentado como os ceifeiros. O mês passou de tal modo veloz que se esqueceu de preparar a mulher. Sobe ao balcão desliga o fio e arruma o aparelho. Um pouco dobrado sobre as pernas arqueadas com o chapeirão encher-lhe a cara de sombra observa magoadamente a preciosa caixa. Assim está quando um pressentimento o obriga a voltar a cabeça. Junto da porta que dá para os fundos da casa a mulher olha-o com um ar submisso. O que terá acontecido? Pensou batola admirado de haver ainda levantado aquela hora. António murmura ela adiantando-se até ao meio da venda eu queria pedir-te uma coisa. Suspenso o homem aguarda. Então ela desabafa inclinando o rosto ou sudo onde os olhos negros brilham com uma quase expressão de tornura. Olha se tu quisesses a gente ficava com o aparelho. Sempre é uma companhia neste deserto.